Olá, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Minha gente, hoje eu estou aqui para te mostrar uma oportunidade única. Esse é o Condomínio Murano, na Praia de Capão da Canoa, próximo a todos os recursos da cidade, inclusive a Stocksafari, aqui, próximo a Havan, do lado do Condomínio Condado de Capão. O Condomínio Murano é um resort particular. Gente, ele tem uma piscina sensacional. Parece que você está no Caribe. Cinema, salão de festa, área gourmet, academia, sala de jogos, sauna seca, úmida, portaria 24 horas. E essa casa tem 160 metros, 4 dormitórios. Eu vou te mostrar. Ela está com uma condição imperdível. Presta atenção. Se você clicar, você vai levar essa casa agora por apenas R$ 50 mil de entrada e saldo em R$ 6 mil por mês, diretamente com o proprietário. Não é financiamento imobiliário, é uma oportunidade única. Dá uma olhada na infraestrutura que te espera nesse resort de luxo aqui. Olha só, gente. Vamos conhecer a casa, então. Seja bem-vindo, então, à sua casa aqui no Condomínio Murano, tá, gente? Aqui tem abrigo, então, para carro, tá? Os carros param aqui. São duas garagens. O abrigo está aqui. Aqui a gente já acessou, então, a sala de estar do imóvel, a área social. Espera para a área condicionada split, sala de estar, TV, sofazão, tudo aqui. Aqui a gente tem, então, a área da cozinha, sala de jantar aqui, cozinha ali. Aqui o lavabo. Fica uma olhada aqui, gente. Olha só. Oportunidade única, meu caro. Eu nem vou terminar de rodar todo esse vídeo. Já vai ter gente interessada, caso vai ser vendida. Corre para não perder essa oportunidade. Aqui, então, a parte da cozinha, churrasqueira. Aqui vai a bancada. Ali, a área de serviço. Olha a vista para o lago aqui, gente. Vamos lá ver? Olha só. A área de serviço. Deixa eu abrir aqui para você ver. Ó. A área de serviço aqui, gente. Deixa eu não sair por aqui. A máquina de lavar o tanquinho vai tudo aqui. Olha só. Vista sensacional para o lago. O clube está ali, tá, gente? Você viu o clube. É maravilhoso demais. Entrada o condomínio está logo ali. Então, você tem essa posição solar maravilhosa. Sol da manhã. E a gente viu, então, a parte de baixo aqui da casa. Agora, eu quero te mostrar os dormitórios aqui em cima, gente. Olha só. Escada revestida com trajetino, já com vidro aqui do lado. Vou te mostrar aqui. Vem cá. Ó. Aqui a gente tem o primeiro dormitório aqui. Na verdade, é a primeira suíte. Essa suíte, ela tem uma terraça. Ela tem uma sacada aqui. E detalhe, tá, gente? Olha só. Você acha que vai ter manutenção? Alumínio. Não é madeira. Imita madeira, tá? Aqui a gente tem, então, a primeira suíte. Aqui o banheiro da primeira suíte. Dá uma olhada aqui. Aqui a gente tem o segundo dormitório. Prontinho para você morar essa casa, meu caro. Condomínio de luxo. Aqui você pode fazer um home office, tá, gente? O decorado sugere isso. Você bota aqui o seu notebook e trabalha aqui. Aqui a gente tem o banheiro social. Aqui mais um dormitório. Não, e olha o padrão, né, gente? Piso porcelana acetinado. Rodapé de PVC. Aberturas de PVC automatizadas. Aperta o botão, ela abre e fecha. E esse dormitório tem o espero para um close aqui no cantinho. E aqui a suíte com vista para o lado. Olha que lindo, maravilhoso, gente. Sensacional. Tá esperando o quê? Não vai perder essa oportunidade, gente. A construtora vende com 30% de entrada. Você não tá dando nem 5%. Apenas 50 mil de entrada de saldo direto com o proprietário, gente. Correção apenas de NCCM. Não perde essa oportunidade e vem buscar a chave da sua casa num condomínio de luxo na praia de Capão da Canoa. Quer saber mais? Olha só. A gente vai mobiliar essa casa para você todinha com móveis fixos, com as pedras, com os granitos. A média de 120 mil sem entrada também. Quer saber mais? Clica aqui. Chama a gente. Não perde. Aguarde seu retorno.